Eu tô afim pra você tanto faz Eu tô afim de ficar assim, sempre ficar afim Me sinto vivo quando falo assim Volto aqui, quero ir Vou aí, te dar um cheiro sem querer fazer você sorrir Vou viajar Pode vir assim, é só falar Eu tô afim pra você tanto faz Eu tô afim pra você tanto faz Eu tô afim pra você tanto faz Sente a minha respiração Me olho no espelho tentando te passar a visão Já vi, venci, corri pelo medo Já vi, já te contei todo o meu segredo Acordei cedo só pra te ver Abri a janela pra ver a noiva aparecer Ouvindo o PEC subindo a calçada Polar do pancadão de madrugada Cê sabe, vem, pega na minha mão Me conta uma nova história, me dê a direção As ruas falam comigo e eu ouço No final cê tem razão Eu tô afim pra você tanto faz 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 Eu tô afim pra você tanto faz